Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é André Soares, sou coordenador do programa Pedala Curitiba da Prefeitura Municipal de Curitiba. Vamos começar então hoje com o nível fácil. Vamos lá? Música 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 Então pessoal, chegamos agora aqui no Jardim Botânico, uma referência em parque aqui em Curitiba e convido a todos agora a continuar o passeio comigo. Vamos lá? Música Isso aí pessoal, chegamos agora aqui no Museu de História Natural de Curitiba e vamos apressar o passeio que está vindo chuva. Vamos lá? Música 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 Isso aí galera, chegamos aqui no nosso último ponto do nosso roteiro, Praça das Nações. Estamos aqui na frente agora desse magnífico painel do artista Potti Lazzarotto e vamos agora ao nosso destino final, passeio público. Música Então é isso pessoal, chegamos ao final do nosso primeiro roteiro. Hoje o nível fácil, chegamos aqui no passeio público, então convido a todos pessoal a estarem descobrindo o Curitiba de Bike. Até a próxima, um abraço a todos. Música 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 Música